E aí pessoal, bem com vocês a próxima de aqui pessoal O pessoal de hoje eu vim trazer vocês um vídeo aqui diferente Pessoal, eu... eu... Eu não sei como muito bem comentar esse vídeo aqui não Porque acabou de chegar uma encomenda aqui pra mim Pra mim e foi... e eu acho que deu algum erro no negócio aqui Por olhar aqui pro espelho, porque eu tô vendo direto pro espelho Mas enfim gente, é... é... chega uma coisa aqui E eu não sei como falar pra vocês, mas olha o que chegou pra mim de novo É a boneca da Gi pessoal Pessoal, você sabe que eu tenho a minha boneca aqui Mas gente, eu vou falar pra vocês Quando o pai comprou essa boneca Você sabe que foi o pai que comprou essa boneca pra mim É... ele comprou... ele comprou duas Porque deu um problema lá no negócio durante a compra Mas ele acabou comprando duas bonecas, tá gente? É... eu não sei muito bem o que fazer com ela não E... e ela tá novinha aqui, eu nem tirei a da caixa E ainda também chegou umas coisas aqui pra... As coisas aqui, tipo... as figurinhas, sabe? Gente, isso aqui eu não tenho não, tá bom? Eu só chego... essas duas aqui pra mim, ó Só chego essas figurinhas E esse livro nenhum aqui, ó gente É... Gente, eu não sei muito bem como falar isso aqui não Mas... mas... chegou essa boneca aqui pra mim, tá bom? É... comprou duas bonecas pra mim O pai aí pra mim, tá bom gente? Enfim gente, eu não sei muito bem o que fazer com essa boneca não É... eu tava pensando em vender um LX ou... ou ficar com ela Mas enfim, tá? Eu também tenho uns cards aqui, ó Tem esses cards aqui, ó Dos aventureiros E... eu não... Enfim gente, tá? É... Comenta o que eu posso fazer com ela, tá gente? É... eu coloquei a caixa aqui, ó Não... não... não vai aparecer não Mas enfim, tá? Gente, hoje eu espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? E é isso E é isso, gente Tchau gente Um beijo Me sigam no Instagram e no TikTok, tá? Tchau